Friedrich Hayek desvindou em seu livro Os Erros Fatais do Socialismo o estranho fato do porquê de pessoas tidas como inteligentes e intelectuais possuírem a inclinação mórbida a ideias socialistas. Este é a visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Segundo Hayek, Nobel da Economia de 1974, quanto mais inteligente uma pessoa instruída é, mais provável será que não seja apenas racionalista, mas que também sustente concepções socialistas. Pode parecer uma contradição que uma pessoa inteligente possua ideias socialistas, mas isso pode ser constatado, como faz o próprio Hayek nesse livro, ao expor o pensamento de vários acadêmicos, filósofos e cientistas contemporâneos seus que possuíam, em menor ou maior grau, ideias análogas ao socialismo. Hoje em dia, nada mudou e podemos constatar a prevalência desse tipo de pensamento no meio acadêmico e intelectual, que aposta em vertentes socializantes e estatizantes, seja na economia, na política e na sociedade em geral. Por que isso acontece? Por que as pessoas, tidas como racionais e inteligentes, têm essa tendência mórbida? O próprio Hayek responde dizendo que, abre aspas, É óbvio que o declínio do comunismo de que falo está ocorrendo sobretudo onde ele foi implementado na prática. Ele continua a viver, porém, nos corações daqueles que não experimentaram seus efeitos reais, intelectuais do Ocidente e entre os pobres na periferia da ordem ampliada. Fecha aspas. Trata-se do poder sedutor da utopia. Contudo, Hayek vai mais longe e aponta que a premissa que leva frequentemente intelectuais a esse erro está no próprio uso da razão, sendo esta aplicada indiscriminadamente a um território onde a racionalidade humana não ajuda muito. Aliás, nesse território, ela atrapalha bastante organizar e planejar racionalmente coisas que não conhecemos totalmente. Esse erro vem de longe. Já nos primeiros e maiores filósofos gregos, Platão e Aristóteles. Ambos formaram a base do pensamento intelectual ocidental séculos depois. Em As Leis, Platão disse desejar mitigar a atividade comercial porque ela não seria nobre nem merecedora de respeito e induzia à corrupção. Pensamento parecido com o de Aristóteles, tido por alguns como primeiro economista, para quem apenas as ações que visassem o benefício do todo eram moralmente aceitáveis e a produção voltada ao lucro pessoal era considerada antinatural. Muito diferente como aponta Hayek de outro grego, o historiador Tussidides, que escreveu no século V a.C., portanto, antes do nascimento de Aristóteles, sobre povos primitivos que, abre aspas, sem comércio, sem liberdade de comunicação por terra ou mar, cultivando em seu território nada além do que exigiam suas necessidades, jamais puderam superar a vida nômade. Fecha aspas. Para Aristóteles, que desconhecia o conceito de evolução natural e de que pode surgir ordem do caos, ataqueses ou organização e ordenação de algo só poderia ser atingida através da ordenação e planejamento humanos. Ou, segundo suas palavras, só há ordem até onde pode ser ouvida a voz de um arauto. A civilização ocidental nunca mais curou-se desse tipo de pensamento, especialmente no raiar do século XVII, quando o pensamento baseado na razão pura, anunciado por René Descartes, ganhou força e o racionalismo científico finalmente poderia construir um novo mundo, com novas regras, com uma nova moral e até uma língua purificada de ambiguidades. Hayek sentencia que, abre aspas, Apesar de ser claramente falsa, essa teoria ainda domina o pensamento da maioria dos cientistas, assim como a maioria dos literatos, artistas e intelectuais. Fecha aspas. Mentes como as de Marx e Auguste Comte, ideólogo do positivismo, passaram a pregar que era possível, através do uso da razão e de métodos totalmente científicos, descobrir as leis evolutivas da sociedade e dos mercados e criar algo mais adequado ao homem iluminado pela luz da razão do que coisas obscuras que evocavam um pensamento mágico do tipo da mão invisível de Adam Smith, o horror dos horrores. Para essas mentes, que Hayek descreve como portadoras do delírio da engenharia social, abre aspas, A sensação de ser mero instrumento de forças de mercado ocultas parece uma humilhação pessoal. Fecha aspas. Uma derrota da razão. Assim, quanto mais inteligente e instruída uma pessoa se torna, mais suscetível ela fica a pensar que sua inteligência é capaz de explicar e organizar coisas complexas como mercados e sociedades. Importante notar que isso não ocorre apenas no âmbito econômico, mas em todos os outros, pois para a mente progressista, positivista e iluminista, é irracional obedecer ao que não se pode justificar cientificamente nem provar por meio da observação. Isso se aplica tanto a mercados quanto às tradições da humanidade, a moral e a justiça baseadas no direito natural e recebidas como herança civilizatória, coisas que são sistematicamente atacadas por esses mesmos grupos como aberrações que devem ser extintas pelo simples fato de que aquilo que não pode ser conhecido não pode ser planejado. A moral judaico-cristã e as tradições dos povos não passariam de coisas velhas e ultrapassadas que devem ser substituídas por um manual técnico ditado por especialistas. Dessa forma, esse vírus tem alimentado a criação de filosofias e iniciativas que emulam o pensamento aristotélico até hoje. Como o filósofo marxista Herbert Marcuse, bastante celebrado entre os sociólogos, que disse, abre aspas, a verdadeira liberdade para a existência individual é possível tão só numa pólis especificamente estruturada numa sociedade organizada racionalmente. Fecha aspas. Bastante aristotélico, não acha? O homem, liberto pela razão, poderia agora tomar as rédeas da natureza e assumir o papel de condutor da evolução, não precisando mais ficar sujeito às regras aleatórias, seja da natureza, da moral ou dos mercados. Hayek é categórico ao afirmar que, abre aspas, tenho que rir quando livros sobre evolução, embora aceitem que tudo se desenvolveu até o momento por um processo de ordem espontânea, convoquem a razão humana a agarrar as rédeas e controlar o desenvolvimento futuro. Fecha aspas. Como um meme letal, essa ideia espalhou-se de tal forma entre os intelectuais e as mentes racionalistas por trás das instituições de ensino e científicas, de modo que parece quase impossível extirpá-la totalmente, embora muitas vozes já tenham se levantado no mundo para denunciar e condenar os delírios da engenharia social. Vozes como Adam Smith, Hayek, Mises e mesmo David Hume, para quem o mercado livre tornava possível algo impensável de outra maneira, fazer um benefício a outrem sem lhe fazer uma verdadeira bondade e sem sequer conhecê-lo. Inclusive, Hayek cita um fato interessante que o próprio Darwin estaria lendo um livro de Adam Smith em 1838, quando elaborou sua teoria, e que teria chegado às ideias básicas sobre a evolução através da ordem espontânea que surgia da economia e também da evolução cultural. Aliás, a evolução cultural também entra na equação, porque tanto ela quanto a evolução biológica são fruto de processos de adaptação contínua a eventos imprevisíveis que não podem ser antecipados para que não sejam neutralizados. Assim, nenhuma nem outra podem ser controladas pela ação humana sem causar prejuízo no processo como um todo. A palavra meme é muito usada hoje na presente era digital. Embora tenha guardado o sentido original, foi cunhada para outro fim, descrever o processo pelo qual adquirimos e espalhamos uma cultura. Ela foi criada por Richard Dawkins, o maior apóstolo do ateísmo mundial, em seu livro O Gene Egoísta. A intenção dos memes, que são adquiridos e espalhados através da cultura vigente, é a mesma dos seus parentes biológicos, os genes, replicar-se ao máximo possível. Da mesma forma que na seleção natural, os memes só podem se perpetuar na sociedade se conseguirem se adaptar às transformações culturais. Como entre os genes que são selecionados para passar à próxima geração, há uma batalha entre os memes para selecionar os que representam uma vantagem cultural. Segundo Dawkins, um perfeito racionalista ateu que só acredita nos métodos científicos, o meme da religião e das tradições herdadas pelos povos está prestes a ser eliminado por sua inutilidade no mundo iluminado pela ciência. Contudo, assim como genes podem carregar dentro de si defeitos, erros que culminam em doenças congênitas letais, o meme também pode carregar dentro de si ideias letais que, colocadas em prática, podem acarretar prejuízo e dano à sociedade. Há um meme letal dentro do racionalismo pseudo-científico do construtivismo social, político e econômico praticado pela elite intelectual do mundo. O desejo de organizar a sociedade de forma planejada e com métodos científicos está além da capacidade do ser humano de controlar eventos e circunstâncias que deveriam evoluir conforme a ordem espontânea os conduz. A história prova isso através da derrocada do socialismo e sua incapacidade de adaptação aos mercados. O mercado deve regular a si mesmo, assim como a sociedade deve chegar por si mesma a um consenso sobre o que deve ou não fazer, parte natural daquilo que a representa como cultura, isto é, quais as ideias e costumes merecem ser levados adiante e quais devem ser descartados por não apresentarem vantagem alguma. No mundo pós-moderno como o nosso, onde somos divididos em grupos, isso significa encontrar ressonância em pessoas e nichos que pensem da mesma forma e não tentar impor nada a ninguém. Contudo, segundo Hayek, além do que já foi dito sobre a incapacidade humana para ordenar aquilo que deve ocorrer naturalmente, as perspectivas para grupos que não apoiam a família, tradições culturais enraizadas e a propriedade privada não são boas a longo prazo. Parece haver também uma seleção natural quanto a ideias contrárias às crenças arraigadas em nossa natureza humana. Tudo que não é natural ao ser humano vai ser naturalmente eliminado pelo processo natural da seleção dos memes que podem nos levar ao próximo estágio. Parece que o racionalismo sócio-construtivista que construiu a sociedade do contrato social e engendrou o estado civil que aprisiona e obriga, carrega dentro de si, um meme letal que pode determinar sua morte prematura, pois a humanidade reconhecerá, cedo ou tarde, que ele não lhe pertence e que foi colocado arbitrariamente ali. Sua única esperança, a única forma dele se manter vivo, será acelerando o processo de se tornar um monstro desejado pelas mentes que amam o estatismo. O meta-estado leviatã dos globalistas sonham tanto de mentes intelectuais, como Platão e Aristóteles, quanto de liberais e democratas chineses de calça apertada e tanga frouxa, como Dória, Trudeau e Macron. Este vídeo foi baseado no livro Os Erros Fatais do Socialismo de Hayek e no livro Pensamento Binário, volume 2, Meta-Estado, Democracia e o Meme Letal, de A.S. Vieira. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Aldo Vieira, revisado por Donda e narrado por Baby Oda. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha para não perder os próximos vídeos. O que é isso? O que é isso? Obrigado.